Esse gênero de apropriação, o chamado found footage, que seria reapropriação de filmes de arquivo, é aquele em que o diretor se apropria de uma filmagem feita numa outra época, num outro tempo, num outro contexto, numa outra história, e traz aquilo para aquele momento que ele está vivendo e é o momento que ele quer construir e dirigir a sua narrativa. Eu tenho medo de me comprometer, mas eu também não acredito em mais nada. Num filme de found footage, você vai tentar ralentar a velocidade, você bota para trás, para frente, você coloca um negativo, coloca um positivo, faz uma intervenção de textura, alguma coisa que signifique uma reencantação daquela imagem. Então, acho que tem que ter uma consciência da história que aquilo é pertencimento de um tempo e, ao mesmo tempo, encantamento daquilo que pode significar hoje. O meu doutorado tinha essa questão do found footage, o primeiro pós-doutorado tinha o found footage, e agora, esse segundo, eu procuro discutir até que ponto a reapropriação de arquivo pode ser um método, não só para os estudos do cinema, como para a criação do cinema. Inclusive, uma coisa que eu lancei no meu doutorado, que o cinema brasileiro não começou como uma filmagem original, tipo um sujeito filmou alguma coisa. Um cara se reapropriou de uma filmagem filmada por uma outra pessoa. No caso, é o Cunha Sales, um brasileiro, que depositou um fragmento de filme no Arquivo Nacional, argumentando que ele era o dono daquele processo de cinema, de filmagem, de copiagem, de reprodução e de exibição. Aquela imagem, que é uma imagem muito significativa para a nossa história, quem conhece cinema brasileiro e vê a questão do cinema novo, cinema marginal, etc., que é uma imagem de um pier, que uma onda batendo num pier, o mar. Então, assim, eu acho, sim, que a reapropriação, o found footage, pode se prestar a um estudo maior do cinema. Por exemplo, nesse caso específico da suposta genealogia do cinema brasileiro. Então, assim, eu acho que o material de arquivo se presta a muita coisa. Tanto uma reportagem de televisão, como, por exemplo, o que eu faço. Que simplesmente eu liquido o material de arquivo. Ou seja, não existe mais a referência do que era. O Godard falava assim, o verdadeiro artista não tem direitos, ele só tem deveres. Isso, por conta, quando perguntaram para ele, é tipo assim, ah, mas você fica roubando material de arquivo de tudo quanto é fonte. E aí, como é que fica essa história? Por exemplo, a ideia da imagem dialética do Benjamin. Ela resolve, para mim, uma série de coisas. Porque tem aquela ideia poética da fulguração. Quando você encontra o passado e o presente, o que o passado e o presente gera desse conflito. Por exemplo, no caso do Santos Dumont, eu estava fazendo uma pesquisa, que era um filme a partir das lâminas fotográficas do militão, Augusto Militão de Azevedo. E eu estava no Museu Paulista procurando essa questão, ver o que tem de militão, lanterna mágica. E aí que surgiu o Santoscópio do Montagem, que é um filme que faz parte da minha tese de doutorado. que, por sua vez, se origina da restauração do dispositivo-motoscópio do Santos Dumont, que eu descobri no Museu Paulista, que basicamente era um carretel de fotos, que se você colocar num dispositivo apropriado, essas fotografias projetadas em movimento, elas dão uma ilusão de uma ação. E isso é uma reprodução de um filme. Mas só que o que chegou até nós é só esse carretel de fotografias. Encontrei. Não é só para mostrar que o Santos Dumont... É para ver o que aquela materialidade, aquele documento estético, físico, textura, ele tem de entusiasmo. Eu quero que ele viva. Essa é a ideia. Para mim, o que é importante é a materialidade física, que é um documento histórico. Se ele está degradado, se falta pedaço, se ele está truncado, se ele está quebrado. Assim, para mim, o paraíso, para mim, é encontrar... Quanto mais uma imagem estiver degradada, para mim, é o melhor. Porque aí acho que talvez seja uma coisa do Benjamin, não só a questão da história dos vencidos, mas é a ruína, sabe? A ruína, para mim, é a melhor metáfora da história. É o que sobrou. O que chegou até mim hoje é isso. É o que eu tenho para fazer um filme hoje. Eu não tenho ambição de reconstruir, sabe? Mas eu, como artista, eu me coloco na posição de responder poeticamente aquele universo. Sei lá, duas fotografias, eu transformar num filme de dez minutos. Então, assim, para mim, aquilo é um desafio. Eu não posso conversar com a pessoa que morreu há cem anos atrás, mas com a obra dela eu posso. E é não só uma forma de ela, e, sobretudo, a obra dela se manter viva, mas, sobretudo, como eu me manter vivo. Porque tanto o meu doutorado como o pós-doutorado tinha uma parte escrita e um filme. Então, a feitura do filme está contaminada por isso. Pelo mesmo parâmetro de um rigor de uma pesquisa conceitual teórica. Então, eu tento traduzir isso para o filme. Corta. Found footage. Corta. O grande achado. Corta. Eureka. Nós viramos um arquivo, né? Nós. E o que a gente faz com isso? Chora, né? Chora. Aplausos. 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 Aplausos.